Salve, salve galera do canal, estou atendendo o meu vídeo para vocês, dessa vez mais um vídeo informativo, acabei de receber os itens da Ongame, estou ali com o pack da Audi Rússia, eu não sei quais foram os itens que eu recebi, acredito que sejam os itens mensais, e aí assim que eu estiver, venho aqui logo gravar e conferir junto com vocês. Estou com a listinha aqui no celular para a gente não se perder, porque são 12 itens, acredito que venham todos por 30 dias, e acredito que sejam esses itens aqui, vamos lá conferir, Ong 30 dias, são eles mesmo, Ong A3D, né, 30 dias, Ong P90, EXT 30 dias, Ong XT 30 dias, aqui, é, temos, eu recebi um sinal Monkey, tá, eu estava usando aqui a Ong Monkey, que eu tiver deitar aqui também para gravar os dois packs já, e eu recebi as novas armas também, então, logo logo eu vou estar trazendo tipo a review delas aí, tá, se vale a pena, se são boas ou não. Eu não quis trazer logo, porque meio que todos os youtubers estavam fazendo a mesma coisa aí, para não ficar fazendo igual também, sim, eu decidi fazer um pouco mais tarde, mas eu recebi esses itens também, tá, Ahn, range master T3338, é a melhorzinha que tem, olha, eu já tinha um dia, estou com 31, Coach Python, um mês também, Coach Python G um mês, Machete de combate um mês, finalmente aí o spec de machete eu vou poder gravar, Ahn, agora são os itens, vamos lá, bônus de munição 30 dias, recarregamento 30 dias, colete a prova de bala, né, Plus, 30 dias, munição relopoint Plus, 30 dias, 100% de respawn, 100% de respawn, 30 dias, e capacete avançado Plus, que infelizmente eu não vou usar, eu estou usando mais duas por causa do CNPB, não sei se as regras realmente vão mudar, tá essa confusão, mas tá aqui os 33 dias, referentes aos itens da lista, né, e, pô, esses itens vão ajudar pra caramba, o que eu achei estranho foi que os pins que eu deveria fazer evento para vocês não chegou, não sei se vai me separar, não sei se houve algum erro comigo, eu vou entrar em contato com o GM responsável, pra gente tá agilizando isso aí, porque demorou, né, chegou hoje, dia 9, eu pensei que ia chegar lá até o dia 5, mas chegou hoje, mas, é isso, deixa eu mostrar pra vocês que eu recebi o item, o site Monk, e as armas novas, tá vendo aqui, 6 dias, até até que foi o que eu ativei primeiro mesmo, mas o restante tá aqui tudo 7 dias, é, essa Scorpion VZ e essa K2C, eu vou fazer um gameplay usando as duas, e vou dar a minha opinião sobre elas, pra vocês, e, vou passar meu inventário aqui, só pra, né, complementar um pouquinho o vídeo, já tinha gente pedindo, então, vou passar aqui bem rapidinho, tem muita novidade não galera, só vem as armas de sempre, algumas estão com mais dias, porque teve missões, alguma coisa do tipo, vou trazer o 7 Midnight pro canal, que ainda não tem, tá, vou trazer, quanto antes, eu nem me lembro mais com as armas são, 7 Horror, a Aug, é, Mokey, tá aqui, vou fazer uns vídeos jogando de P90, vou voltar a jogar de P90, vou dar uns click de P90 aí, dar uns agressos bolados, mais gameplays, pra gente, rir um pouco, hum, tem muita novidade por aqui, nossa, meu inventário tá ficando muito top, a 12 que gira por 30 dias, agora, né, PB, tá cheio de nego usando, é, 12, e os cara tão se destacando pra caramba, mano, vou começar treinado de 12 mais ainda, também, pra tentar fazer alguma coisa lá, as pistolinhas, essas pistolas eu nem ativo galera, só jogo de Python também, eu posso comprar com Gold, e agora que alguém tá ajudando essa forcinha aí, eu vou poder economizar um Goldzinho também, né, essa Python Rose foi recentemente, um evento recente, acho que foi ontem se não me engano, que você jogava duas horas e você ganhava, essa MK23 Spy, ela deu junto com os Black Tokens, acho que, por sinal, ainda tá rolando evento de Black Tokens, só logar que você ganha, fang também, tem um bocado de fang diferente, e é, poxa, eu tô, tô saindo pra que eu possa pedir os próximos itens galera, pra poder, pedir realmente mais dois, a troca rápida e tal, o pessoal, mas é isso, já sabe galera, dessa força aí, like, comenta, compartilha, fica ligado no canal, grande abraço e, fui!